Deixa eu beijar sua boca Deixa eu beijar sua boca Bebendo de cor dos teus lábios Pra matar minha sede de amor Deixa eu provar sua fruta Sentir o teu chorapitaca Seu sabor a chiquangar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que sempre no sada minha alma Brilha até o atento esplendor E ver consumir-te nas chamas Dei-me ao ar de ti por amor Que sempre no sada minha alma Brilha até o atento esplendor E ver consumir-te nas chamas Dei-me ao ar de ti por amor Chora coração Chora com razão Louco de paixão Chora coração Chora com razão Louco de paixão Chora coração Chora coração Louco de paixão Chora coração 秤 Chora coração, chora com razão, louco de paixão Chora coração, chora com razão, louco de paixão Quando eu te vejo passar aí, eu já fico mais louco Quando o tremejo se aponta tudo, hoje vai ainda mais louco Os canegas da barra, eles ficam sopando Vem e conta o estilo, que eu entro logo em estrelas Zauwe, zauwe, sou doido por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, zauwe, não me mato por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, 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 eu me mato por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, zauwe, eu sou doido por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, zauwe, eu sou doido por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Zauwe, zauwe, eu me mato por ele Zauwe, zauwe, sou maluco por ele Ai, os recorreram